Fala pessoal, todo colorado só pensa naquilo, naquilo mesmo, as quartas de final da Copa Libertadores da América. Afinal, na próxima terça-feira, o Inter viaja para a Bolívia na altitude de La Paz para enfrentar o Bolívar. Faltam cinco jogos para o Tri da América. E eu, como estou de olho no adversário, trago nesse vídeo três curiosidades sobre o Bolívar, próximo adversário do Internacional na Copa Libertadores da América. Mas antes, eu tenho um convite para ti. Bom de palpite, bom de aposta, gosta de apostar com os amigos, quer talvez ganhar aquele dinheirinho extra? Cria tua conta na KTO. Uma casa de apostas segura, com odds justas, um bom suporte ao cliente e saques e depósitos via Pix. Ou seja, tu ganha, tu pode sacar na hora para tua conta com saque rápido e fácil. Então, se tu quer apostar no Inter, na classificação do Inter contra o Bolívar, a KTO é a tua casa de apostas. Cria tua conta com o cupom LENON para tu garantir 20% de bônus no teu primeiro depósito, limitado até R$100. Ou seja, a KTO te dá essa barbada de até R$100 extra, de até R$100 grátis para turbinar as tuas apostas por lá. Mas lembrando, bônus válido somente para contas novas. Então, se tu ainda não tem conta na KTO, o link está no comentário fixado desse vídeo. Mas não se esquece, tem que usar o cupom LENON na hora de criar tua conta. Mas vamos então à primeira curiosidade sobre o Bolívar, próximo adversário do Internacional na Copa Libertadores da América. O Bolívar é o maior campeão da Bolívia. São nada mais, nada menos que 30 taças vencidas pela equipe. Além disso, o Bolívar também já é figurinha carimbada na Copa Libertadores da América. Já são 33 participações na maior competição do continente. Ou seja, um time com muita tradição, um time muito grande lá na Bolívia. O seu estádio, o Hernando Siles, com capacidade para 45 mil torcedores, é o sétimo em maior altitude no mundo. O estádio do Bolívar é localizado em La Paz, a 3.637 metros de altitude. O que acaba sendo um caldeirão e oferecendo uma enorme dificuldade para os adversários. Afinal, são jogadores que não estão acostumados com todo o efeito da altitude. Que são vários. Tontura, dor de cabeça, coração acelerado, a bola muda de trajetória, enfim, uma série de problemas. Mas se é problema para o adversário, é um trunfo. É um coringa para o Bolívar. O Bolívar foi o primeiro clube sul-americano a se tornar parceiro do Grupo City. Sim, o Grupo City. Dono do Manchester City, o gigante inglês. Cabe ressaltar que o conglomerado é parceiro do Bolívar e não dono. Isso porque a equipe boliviana pertence ao empresário Marcelo Clauri. Com essa parceria, o Bolívar tem acesso a conselhos, técnicas, táticas e tecnologias utilizadas pelo Grupo City em todo o mundo. O Bolívar tem, por exemplo, acesso a uma plataforma de dados exclusiva pertencente ao Grupo City, que permite que ele analise e melhore o seu futebol, através de análise de desempenho, insights e muito mais. Além disso, a equipe boliviana tem acesso a conselhos sobre olheiros e sobre treinamentos. Enfim, uma série de benefícios que o Grupo City acaba proporcionando para seus clubes parceiros. Além disso, o Grupo City também ajuda o Bolívar fora de campo, auxiliando no aumento da receita e também no número de sócios. E, aliás, em relação ao número de sócios, há algo muito curioso. Está no plano do Bolívar, nesta parceria com o Grupo City, até 2025, vender parte do clube para os sócios. Ou seja, trazendo para a realidade colorada. É como se o Inter abrisse capital para que os sócios se tornem acionistas. Ou seja, que sócios como eu e como tu que está assistindo, possam comprar partes do Internacional. Ou seja, efetivamente se tornarem donos do clube, ou de pelo menos uma pequena parte dele. Além disso, também está nos planos do Bolívar, até 2025, chegar em uma final de Libertadores da América e ter um dos maiores e melhores centros de treinamento do mundo. Ou seja, o adversário do Internacional, na próxima fase da Copa Libertadores da América, tem planos ambiciosos e está seguindo o rumo. Está construindo o caminho para concretizá-los. Já aproveita e me conta aqui nos comentários. Tu sabia dessas curiosidades? Conhecia tudo isso sobre o Bolívar? Comenta por aqui. E já aproveita e deixa teu palpite. Quanto tu acha que será o jogo da ida na próxima terça-feira? E não se esquece, se tu gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!